o mega drive o passado é agora bom galerinha estamos eu aqui de novo só que dessa vez vou fazer um box do novo item do colecionador e a noções fortes podemos sentir mano a caixa é grande me consuma que a caixa é grande e o que será que a gente tem aqui dentro né já vou adiantar para vocês é um item oficial é esse aqui mano eu tenho um quadro no canal é abrindo os novos itens ao vivo né os um box ao vivo mas é como não dá para fazer uma transmissão né eu vou é abrir assim mesmo né aparentemente o vendedor me mandou super bem embalado né e outras outras coisinhas que também vale ressaltar né ah vou mostrar para vocês peraí ó essa daqui é inédita calma aí agora sim gente ó já no próximo vídeo do colecionador eu vou estar abrindo o controle imaginer pro pad control do mega drive que é o primeiro controle com telinha lcd e programar bem tá imperdível esse vídeo né então é continuamos um box aqui ó aparentemente essa aqui é a faca da bichanga mano essa faca não tá cortando é nada tá cortando o vendedor mandou bem embalado porque eu sei o tamanho do produto e vamos puxar aqui opa é rasguei o fundo aqui ó ó mandou uma caixa de sapato né não tem nada nota fiscal aqui dos correios e vamos lá mandou uma caixinha de sapato bom o estado da caixa a caixa ela veio amassada tá ficar vamos registrar isso né parece que foi pisado né como sempre é alô correios né não quer falar não tem que dar né mas vamos lá a caixa também ela veio lacrada aqui aparentemente tá lacrado certinho né e vamos lá meter a faca no bagulho fluxo aqui segue o fluxo aqui e o que que será aí mano se inscrito ali mano hashtag foi no comentário mano eu posso sentir isso mano já no próximo vídeo hein lembrando que esse aqui é um dos um box dos últimos de dois mil e dezenove hein com vocês pouquinho mais forte no canal do colecionador ó ó ó ó ó ó ó ó não dá para ver ainda e agora vai em ohhhh não deu para ver ainda ó o controle grande o cara colocou até um uns uns pegocinhos de ar ó interessante esse aqui mano esse aqui eu gostei então três né a caixa foi pisada né não há dúvida disso, mas olha aí, ó dá pra ver o look SEGA Genesis, mano e tá novinho, hein, item de prostituição, hein, mano, vamos abrir aqui, ó, mais uma vez e eu vou colocar bem pertinho pra vocês verem, porque eu gosto de ir, quando eu tô assistindo alguma coisa eu gosto de ver o bagulho de perto, então eu vou só diminuir aqui o tripé pronto, agora sim, fi, agora tá o tripé da bichonga aqui, ó ó, segue o fluxo e vamos ver aí se o negócio é da hora mesmo, né, então deixa eu ver aqui ó olha aí, mano esse controle aqui, mano difícil ver, hein, por ele na praça, hein eu mesmo só vi dois desse né, um no mercado livre e outro lá no ebay, né, e esse aqui que veio através do esqueminha sujo hashtag põe esqueminha sujo no comentário, escreve aí esqueminha sujo no comentário ó ó, ó, ó já deu pra ver os seis botões, hein agora vai ó o cara enrolou, virado no enrolado aqui, ó hashtag enrolou, virado no enrolado, hein ó ó ó controle especializade arcade pede do mega drive, mano emoções fortes podemos sentir, mano esse, mano esse aqui é pancha esse aqui é pancada, hein, mano esse aqui é bruxão, hein o bagulho tá novinho, mano olha só, mano não tem nenhum detalhe de caixa, mano parte do lado aqui, ó cadê? aqui, ó especializade rapaz olha o bagulho tá impecável, mano tá zero zero, zero monstro olha só o bagulho é monstro mesmo, mano bom, vamos ver se na parte de dentro tá impecável também, né porque deixa eu ver como é que a gente pode abrir aqui não, essa aqui nós entorta a caixa eu acho que é aqui, ó vamos ver puxamos agora nós puxa aqui, vamos ver o que que sai tem um manualzinho calma aí que o controle você já vê vamos ver o que que tem aqui, ó ah, tem um manualzinho produzido pela Ice Air, hein e com papel de qualidade alta tá, dura manual do controle, né legalzinho mano é lindo isso, véi então agora vamos lá controle, mano é um fart arcade, mano emoções fortes, ó igualzinho que tá na caixa, né tem que ser, né senão né, fode a firma né, mas vamos lá ele é um controle de seis botões sendo A, B, C, X, Y e Z parece que tá misturado o B e o C e o Y e o Z, né mas ele tem dois botões o C e o Z aqui, ó que bagulho lindo, mano bagulho aqui é de malandro direcional muito pequenininho né, ele tem um alto relevo tá depois esse é um vídeo dele mais explicativo dizendo se compensa jogar e comprar um desse mas o negócio tá simplesmente zero parece que saiu da fábrica agora olha só, mano eu achei muito da hora isso aqui, ó vamos lá primeiras impressões pegada bom, pegada um pouco grande pra quem é criança fica muito grande então perdeu um ponto distância tá um pouco distante mas ainda dá pra jogar é, tá um pouquinho distante né turbo né turbo e deixa eu ver o que é o outro aqui é, deve ser turbo também enfim enfim tem um pra cada botão beleza o slow né, padrão botões pequenos né esse pequeno e esses outros grandes né vale ressaltar isso o start e o mode né, padrão design bonito direcional muito pequeno mas aparentemente é dá pra jogar mortal street tranquilo tá seis botões e os botões adicionais que lembra muito super nintendo então tá aí um controle que eu acho que parece aparentemente é bom tá lembrando que esse controle ele é oficial tá da sega né tem o selo do oficial mano esse aqui não é qualquer controle é um controle né que tá dentro de nós tudo né e detalhe ele é produzido pela icewear eu já tenho alguns controles com essa marca que é uma marca licenciada né e emoções fortes né bom galerinha se você curtiu esse vídeo curtiu esse controle né não percam os próximos vídeos no canal do colecionador né trazendo o review completo desse controle se ele é bom ou não né galera que acompanha já no próximo vídeo hashtag tá imperdível mano 2019 não vai acabar sem mano então vem em mim e é isso tá você que é novo no canal se inscreve tamo aí e eu vou ficando por aqui mega dry o passado o passado é agora especializete ave maria 6 14 16 21 23 23 21 24 24